Oh, volta, Manu! Eita, como é que? Nossa! Caralho! Oh! Nossa! Não saiu de tiro, caralho! Nossa! Nossa! Não saiu de tiro, caralho! E aí 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 o cara chitado nem fudendo que tá achitado quem tava chitado cara aí O cara aí consegue girar a câmera mais rápido que qualquer coisa tá louco Trava a mira o cara tá rolando container já puxou no outro ali Eu não entendo porque os caras me chamam de hack só porque minha mira tá grudando E virando neles numa velocidade absurda que parece um aimbot não quer dizer que eu seja um aimbot Eu acho que não cara Vocês estavam pedindo bastante pra eu fazer o vídeo jogando com a mira de ferro E com SMG também E jogar Elden, jogar Roblox e jogar um monte de coisa Mas uma coisa de cada vez tá ligado Mas é eu resolvi pegar pra jogar um de mira de ferro hoje Aí eu tava dando uma upada na SPR Eu peguei Gold em 3 snipers já né em vídeo Aí eu acho que eu já vou aproveitar e pegar esse daqui também que é de boa Bem de boa pegar Gold Acho que dá mais trabalho para as armas mesmo do que o próprio pegar Gold Faltando o que aqui? 30 baixas deitadas né Já fiz 12 Aí aqui tá faltando uma arma apoiada também caraco Tá faltando dois desafios nesse daqui Três né na verdade porque vai ter outro Gold ainda Olha esse Gold mano muito bonito cara Mas eu vou aproveitar pra fazer as duas coisas Jogar de mira de ferro Então vai pegar Gold É o Castilhos mano Lá que tá como E aí da Castilhos de boa mano? E aí mano beleza Tranquilo velho E aí 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 Muito bom cara, veja que tá acontecendo coisas, toquei com 16 né, aqui ó, 17, 18, 19, cara, por que que eu to tomando um streak em toda partida véi? Oh, caraca, que brincada. 21, 22, não sei como que eu matei esse cara. 23, só minha conta deve tá toda torto, né, mas... 24, é, o 24, caramba, contei certo, aí sim. Vai ser deitada de boa até, o problema é fazê-las apoiada depois. Frost Wire Ghost, mano. Mais um mic abençoado, mano. E aí, Frost, de boa, mano? E aí, Frost, de boa, mano? Meu Deus, a minha voz saindo. Beleza, mano. Cê gosta de ir nesse carro? Ah, mano, que todinho. Veio de brinca esse mic aí, mano, no todinho. Não, veio no... Veio no controle do joguinho. Isso tem um grande problema, né, de... As pessoas entenderem quando eu tô sendo irônico, tá ligado? Esse foi um bom exemplo, ele pensou que eu tava perguntando, legítimo, sem zoeira. Se veio no todinho, ele tá ligado. E aí, mano? Boa. Clarão chegando. Clarão chegando de novo. Só vai. Taca granada também. Aí sim. Gostei. É, a minha faquinha damasco. Faquinha damasco rosa, mano. Para quieto, cacete. Da horinha, né? Só vai. Meu Deus, os caras se escondem pra atacar... Mano. É incrível, cara. Esse jogo tá incrível, velho. Cê pensa que o cara não te viu, não. Ele só foi se esconder pra atacar a flecha dele. Tá bem. Sai daí... Tô quase acabando já, né. Falta um ou... Que нельзя? Perdi as contas. Thiz. Tô brisando aqui. Ah, agora eu completei Agora eu posso... Putz, eu ia falar que agora eu posso jogar normal Mas eu tenho que pegar aqui uma montada, né? Tá, né? Headshots Depois eu completei bastante coisa nessa daqui Aí desbloqueei elas Já peguei cinco montadas de boinha Só mais 15 Até que não é muito difícil De pegar baixa montada, tá ligado? Se eu sair montando em tudo que lugar Eu só não consigo ficar parado No mesmo lugar montado Aí não tem como Mas isso daqui é bem de boa Porque são 20 só, tá ligado? Porque na MW, por exemplo Você tinha que pegar 100 quilos montados E é muito absurdo isso O cara tá ouvindo o passo, mano Caraco Parabéns se você tá jogando em Warzone Sai daí, nojo Sai, sai Anda pelo mapa É o Flicas, mano? É o Flicas Eu tinha dúvida se era ou não Mas sim, foi confirmado Do nada Como assim? Não tô nem jogando normal ainda Pra os caras ficarem todo louco já Não, peraí Acho que eu vou fazer skill montada na chipmiss, mano Assim eu faço mais rápido Porque eu quero jogar normal Eu não aguento mais ficar jogando Pegando isso E ainda vai ter o desafio do Gold, né? Agora voltou a chipmiss normal, né? Essa daqui é bem da hora Aquela de neve eu não curti muito, não Uma Duas Três Quatro Aqui vai ser speed one, mano Na moral Pegamos? Pegamos Caraca, rapidão, velho Tô louco, mano Agora dá pra jogar normal Meu Deus Tô cego, cara Caraca Gostei, gostei O lobby tá de qualidade Ó, o primeiro tiro já é um colá, cara Bom sinal, bom sinal Nossa, o Celeste Stengue é sacanagem, hein? Ó, cara Muito delicinha Vem jogar dinheiro de ferro Boa Ah, mais uma Pego duas nessa mesma vida Ok, boa Deu eu ter pego quantas já? Umas quatro vezes? Três kills sem morrer Aí, mais duas Nice, nice Deu pra completar quase as duas Na mesma partida, mano Aí, ó A mensagem Aí, eu fiz cinco vezes Três kills sem morrer Na próxima partida Já dá pra completar esse daqui Ficou bem gostosinho Se vocês quiserem saber a classe Que eu tô usando É esse daqui Ó o tamanho da sniper Nas costas do maluco Cara, tá com um cabo de vassoura Na mão Não, hitmark Tá faltando quatro vezes Três kills sem morrer Caramba Caraca, é o Flicas, mano? Como ele vai? Nossa Nasceu todo mundo ali Mano, um quadzinho Pra pegar gold, cara Um quad feed pra pegar gold Cara, um moçado Olha aí Meu Deus Aí, pegando gold Muito louco esse gold, cara Agora as coisas que eu peguei gold Foi a SPR A MK2 A Sab E a Victus Aí, falta a Signal Falta a MCPR LAB SPX Tá sendo bem da hora De pegar gold em vídeo, assim Eu me diverti bastante Bora dar um rolezinho de gold Então, bem bonitinho, mano Gostei bastante do gold desse jogo, cara Principalmente do jeito Que ele reage, assim Tipo, quando você sai da sombra Quando você entra na sombra Ele reage Fica bem top Já entrei na parte da iniciada Infelizmente Caraca, eu morri pro barril, velho Deu nem tempo de fazer nada direito Acho que eu vou ir na ship, gente De boa A partida tá começada Já deve estar daquele jeito, né Aqui nesse mapa Ele fica meio fosco, assim, né Meu Deus Meu amigo Caraca, velho Hoje eu tô na milhão Eu tô acertando uns tiros Que nem eu tô acreditando Que eu tô acertando Na moral, velho Não tava vendo nada, velho Eu matei um monte de cara Sem nem chegar eles Bom, então é isso Espero que vocês tenham curtido o videozinho Foi bem divertido Caraca